Música Estamos aqui no bloco C do prédio 74 no campus da Universidade Federal de Santa Maria onde estão sendo realizadas as provas de redação agora à tarde para os alunos que pleiteiam uma vaga para medicina veterinária A Letícia aqui é uma delas e vai conversar aqui com a gente um pouco sobre a prova de redação Letícia, me diz uma coisa, o que tu achou do tema, o tema que fala de juventude, conexão, mídias sociais, internet O que tu achou desse tema, tu achou ele complicado ou mais fácil de desenvolver? Foi fácil de desenvolver, só que eu não esperava até pela temática de todos os temas que veio durante os dias de provas que foi bem fora dos temas, no primeiro dia foi mais doenças, agroindústria, alguma coisa assim e eu esperava algo nessa temática e não conexão, internet, redes sociais, que foi bem que puxou a parte da redação Tu acha que se o tema da redação fosse mais próximo dos três temas, dos três dias de prova, tu teria ido melhor? Acho que sim, porque eu teria mais ou menos uma ideia do que seria porque eu acho que a maioria já imaginou que se tratasse mais ou menos disso como estavam vindo as provas já baseadas nessas temáticas, né? Então eu acho que seria mais tranquilo, é algo que a gente não esperava E aí, será que dá pra passar? Será que estamos perto? A possibilidade está vindo aí? Espero que sim, espero que entre 2015 com o pé direito e na Federal Tá certo, muito obrigado Letícia E é isso aí pessoal, acompanhe a nossa cobertura na TV Campus no canal 15 da NET Eu sou o Matheus de Albuquerque para a cobertura do vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria Obrigado Obrigado Obrigado